Música 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 Oi gente Oi Estamos dormindo A gente está dentro do ônibus Indo para Santiago Agora Vamos sair de lá Às seis e pouco da manhã Um voo para Barcelona E aí a gente só conseguiu passagem de ônibus Para ir para lá hoje E é isso aí Os dois estão morrendo de sono Muito sono Tchau Estamos aqui no aeroporto de Santiago de Compostela Viemos pegar o voo Para ir para Barcelona Só que a gente chegou agora À noite, já são quase dez horas A gente está ali atrás Mas ainda tem sol Tá com sol E o voo sai amanhã Às seis da manhã Então A gente vai Ficar aqui Porque não compensa ir para Para o hotel Porque depois das três tem que estar aqui de novo É, bombeira Então a gente vai ficar aqui esperando o voo Nosso vermelho É isso aí então O sol está muito quente Oi gente Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia A gente nem dormiu direito Está tudo inchado Olha a lheira Está mesmo A gente está aqui aguardando O voo Para Barcelona Para Barcelona Agora está próximo Daqui a pouquinho a gente embarca Daqui a pouquinho a gente embarca É isso aí Tchau Até mais Vai ter bastante coisa Continua aí Tchau 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 E chegamos em Barcelona Já estamos em Barcelona O sol também já está E a gente está aqui Nas Ramblas Nas famosas Ramblas Vamos caminhar Largamos as nossas mochilas já no AirBnB São dez e meio agora Está meio cheinho já aqui ó Um monte de gente caminhando E a gente está aí A gente está com fome A gente está com fome É, a gente está com fome Vamos parar para comer alguma coisa Olha que bonita Olha que bonita Eu acho que deu para vir Quero uma de cada Ai ai Vamos lá Nós vamos Conhecendo E vamos apresentando Para vocês também Tá bom? Adivinha o que a gente vai fazer? Comer Comer A gente parou Porque a gente está com muita fome Porque a gente nem comeu direito ontem Porque a gente chegou no aeroporto Já era tarde E Acabamos que dormimos no aeroporto Meio que dormimos É Passamos a noite Dormimos Dormimos outra coisa E ai a gente chegou Deixou a mochila E falou Vamos já conhecer Porque ainda é cedo São dez e meia da manhã A gente estava caminhando pela Rambla Rambla Ai a gente acabou parando aqui Para comer alguma coisa Só para dar uma energiazinha Para a gente poder circular ai a pé É Esteja pronta para o Barcelona Que a gente vai lhe usar É isso ai É isso ai Olha só A gente está aqui no parque da Cidadele Barcelona É a coisa mais linda isso aqui Nossa tem Eu Não Isso aqui não Isso aqui ó E isso também Isso também Isso também Não Não Sem zoeira Esse parque é muito bonito É mesmo Olha eu não sei Tem gente que fala que não gosta de Barcelona também Barcelona não Mas ó Parabéns Está de parabéns A gente já conheceu um monte de lugar caminhando já Andamos pela pelo bairro gótico Raval Raval né Raval E Ribeira Sei lá Sim Tem castelo ali atrás Que a gente já vai já já Tem um elefante Elefante Tem tudo Isso aqui é muito lindo Eu vou fazer bastante foto Depois eu posto para vocês Ai ai Então E outra coisa Outra coisa que eu esqueceu de falar Que são as pessoas que estão aqui Em Barcelona Sejam moradores, turistas, eu não sei Mas só tem gente linda É verdade Eu não vou embora de Barcelona não Quem fala que isso aqui é feio Ali na cidade até agora De ser maravilhosa Tudo que a gente está conhecendo Está muito bem frequentada Bem frequentada É uma cidade incrível Incrível Estamos adorando E Vamos trazer muitas coisas aí pela frente para vocês tá E a gente vai tentar ir na praia também hein Ah é Vamos ficar de sunguinha Quando está todo mundo de short Mentira Olha que legal aqui atrás Bem bonito É muito lindo esse lugar Oi gente Oi gente E aí Nossa olha Estou até brilhando Dá para aproveitar um ovo na minha testa Nossa mas o sol está muito quente Então a gente Está mais quente que o Brasil Está mesmo A gente está aqui em frente à Praça Catalunha Aqui atrás a Praça Catalunha Isso aqui está muito cheio Muito cheio Vou dar uma viradinha só para vocês terem uma ideia Mostra as ramblas ali Olha Ali são as ramblas Não sei se dá para ver ali Viu ali atrás Viu ali atrás Aqui ó É o começo da rambla Está muito cheio Muito cheio Mas Está legal porque só está cheio Mas está cheio de gente bonita É o que importa É o que importa Só para vocês terem ideia A gente está entrando na rambla No começo Olha tanto de gente lá para trás ó É Aqui ainda não tem tanto Não Mas está cheio Mas também não se iluda não Que a Europa não é esse luxo todo não Não tem camelo também Mostra aí Mostra Cadê Ah Está aqui Olha ali um monte Não dá para ver Dá sim Tem um monte ó Lá atrás tem mais três aqui Em todo lugar tem O pessoal tem que viver né Tem que trabalhar de alguma forma É Oi gente Boa noite Tudo bem com vocês? A gente está aqui Na Praça Espanha Nós viemos para cá Nós viemos para cá Porque um seguidor nosso Nos indicou Falando que aqui tem O Lorenzo Ele mora aqui em Barcelona E aí ele disse que Direto aqui mesmo É Que tem um show das águas Todos os dias As A partir das nove e meia Então ele deu essa dica para a gente E a gente está aqui Mas está cheio de gente Olha isso aqui Muita gente E a gente está indo lá Para filmar para vocês Olha gente Para vocês verem Que a gente não está mentindo Para a gente falar que tem muita gente aqui Olha isso aqui ó Ali atrás Ali ó Tem uma torre da Praça Espanha E aí aqui tem a A gente está indo para lá ó E ali tem o show das águas E o Lorenzo que mora aqui Que é o seguidor nosso indicou E olha como está sendo lindo Olha ali Está muito cheio Muito cheio É isso aí Acabou vem de trás Vai O show das águas dançantes A noite A partir das nove e meia E aí a gente veio para cá ver Olha que lugar lindo Isso aqui Muito bonito Mas também muito cheio Olha a galera que está aqui E lá no fundão Lá atrás No final dessa rua aqui ó Lá no fundo Você pode ver Tem duas torres Aqui ó Isso Que são É a torre da Praça Espanha Aí olha aqui atrás ó É isso aí Bem legal né? Muito legal Tem que agradecer ao Lorenzo Valeu Lorenzo Valeu tchau 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 Tá escuro mas Isso aqui é muito lindo Olha aqui atrás ó A gente está sentadinho aqui E está assistindo o show das águas dançantes Iluminados lá em baixo O vio está muito cheio Eu vou dar uma viradinha solar para vocês verem Como que é daqui de cima É muito legal aqui É muito legal aqui Mais uma vez Vossa Amanda está de parabéns Ah mesmo Obrigado Lorenzo Mais uma vez por ter nos indicado a esse espetáculo É porque é um espetáculo É porque é um espetáculo Muito precioso Muito precioso Graças Tchau Tchau gente O oi O oi Portemol A gente está voltando para Agora para o outro lado da cidade Que é onde a gente está É verdade Não mas Barcelona é muito pequena Eu achei que fosse uma cidade mega grande Mas não é pequena Não e o que mais legal Que a gente vai pedir informação E falar Como a gente faz para chegar em tal lugar Aí o povo pega vira e fala Ah vocês tem que pegar o metrô Porque é muito longe E vocês Vocês vão caminhar Pelo menos uns 20 minutos 20 minutos De caminhada Porque é muito longe Aí a gente Ah tá beleza né Depois que a gente andou 800 e tantos quilômetros no caminhão E andou 60 quilômetros no dia Mas aí você vê que Fala que vai andar 20 minutos Não dá nem 2 quilômetros Nem chega a 20 minutos nada É É muito perto A gente andou Foi a pé e está botando a pé Para que metrô E a gente andando Ainda mais que tem segurança A gente aproveita para ganhar Essa cidade inteira E Barcelona não é muito grande Não e é bem linda É verdade Estão adorando tudo Tchau 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 Tchau